Fala galera, WP Dicas na área novamente pra vocês Nesse vídeo aqui de hoje bem pequeno, bem curto Vou ensinar pra vocês aí como bater lateral de uma maneira bem simples e bem rápida O procedimento aqui galera é o seguinte, você pode movimentar o jogador Que ele vai bater pro jogador certo Porém, se você quer bater pra um jogador que não esteja aqui na sua dimensão Você pressiona o L1 e puxa o analógico direito que é o R3 pro lado Já botei no jogador aqui, botei ele pra correr Mas depois já bota o lado de cima, lá de cima já tá movimentando Sempre segurando o L1, depois o de baixo aqui que é o Bonucci Toquei o Bonucci porque o tempo ali tava meio curto Então galera, o macete é esse daí Caso você queira bater pra um jogador que não esteja ali perto do seu jogador que você gostaria de tocar Pressiona o L1 e puxa o analógico direito pro lado, pra direita, pra esquerda e por aí vai Beleza? Quem gostou deixa seu like, compartilha pra geral Até o próximo vídeo galera, tchau, fui!